E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Five, trazendo mais uma gameplay, dessa vez Gank Plunk Top, mano, GP, mano. Ah, sempre comecem com isso aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Poção de refil, a verdinha antes do, do, da Poção Corrupta. Esse itemzinho aqui é azul e tá passando um carro na minha porta agora, vai fazer mau barulhão. Não sei se vocês vão ouvir, mas acontece. Esse item aqui, ó, Cristal de Safira e a Ward normal. Por quê? Isso aqui vai virar Poção Corrupta, isso aqui vai virar o Fugor para virar Trindade, que é o First Item dele. Ah, algumas match-ups, caso, sei lá, você tá jogando contra um AP, tipo, muito forte, tipo, um Rumble. Vale a pena fazer uma Rex Drinker e tal, mas, ah, são poucas situações. Ah, vamos falar um pouco do GP. Passiva dele, ele tem uma passiva que ele estaca o ultimate dele, tá? Eu vou explicar quando eu falar do ult. E, e, tem uma passiva que a espada dele aqui, ó, tá pegando fogo, essa lâmina dele. Próximo ataque é alguém vai dar, vai ficar ticando dano no maluco, tipo um ignitezinho, de leve. Ah, eu acho que de 15 em 15 segundos. Seu Q, você dá um tiro no maluco dentro desse range. Você pode atirar no seu barril também, que eu já vou explicar. Seu W, você come uma fruta ali e você sai de controle de grupo e recupera um pouco de vida. O seu S, você coloca um barril dentro desse range. Você pode colocar até três barris e você estoura, um estoura no outro. Ah, e o seu ult cai dentro desse range aqui, cai várias bombas do céu. Essas bombas, ela... Ele vai começar ali? Ah, não, eu não vou lá não, já nasceu. Eu não tinha necessidade de invadir ele, mas de boa. Tô jogando com 30 de ignite, tá? Então, isso é meio complicado. Eu vou só frisar, tentar puxar um pouco os minions pra mim, porque se eu irritar ele... Ah, os minions vêm na minha direção. Tentar usar minha passiva aqui. Aos pouquinhos e só ficar safe, mano. Ah lá, suave. Peguei e vamos farmar safe. Ah, o ultimate é o seguinte. Quando você ulta, fica caindo essas bombas do céu, como eu falei. E se você for estacando o seu Q, você vai... O problema é que ele tem sustain. Eu não. Você vai... É... Ganhando os pontos pra você upar isso aqui, ó. Cadê? Todos os itens, não. Que é recomendado. Esses três bagulhinhos aqui, mano. Aqui, ó. Esses três aqui, ó. Cada um faz alguma coisa diferente com o seu ult. Tem um que cai uma bola no meio. Tem um que, tipo, atira mais rápido, dá mais dano. Cada um vai fazer um negócio diferente. Então, você vai estacando o seu Q nos barris. Que isso, gente? Que isso, Trinda? Só que aqui, ó. Eu vou pôcar ele e ele vai se curar, ó. Por causa da passiva dele que vai estacando. E... Como ele não vai conseguir chegar perto de mim porque eu tô safe. Ele vai ficar usando a passiva pra se curar. Ao invés de tentar me bater. Eu tenho que tentar dar a minha passiva nele, mano. Quando voltar assim, ó. Dar uma passiva nele. Porque eu ganho move speed e dou um dano legal. Tá vendo? Vamos botar uma aqui. Deixar um barril aqui de segurança. Quando ele vier farmar aquele ali, eu vou tentar bater nele. Olha lá. Meu Deus! Que dano foi esse? Usar o W aqui pra curar um pouquinho. Nossa, eu gastei minha passiva ali e não peguei. Acertei. O problema é que ele tá de ignite, mano. Ele tá de flash. Ele consegue me dar um dive fácil e sair. Então, tipo, se ele me dar um dive e ele morrer é uma coisa. Pra ele dar um dive e sair é foda. Porque eu não vou pegar nada. E é um trinta, né? A level 6 é aquilo. Ele vai ficar me botando pressão. E agora eu tô longe da minha torre. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Porque ele vai me dar esse slow. Eu teria que tentar matar ele antes do... Ele vai curar aquilo ali já já lá. Curou. Eu tenho passiva, mano. Toma. Ele não tava level 6. E por que que eu fui pra cima? Porque eu tenho decreto. E eu tenho... Minha passiva tava... Ticando nele. Então, eu sabia que... Ia matar, mano. Espero que não apareça ninguém aqui. De boa. Consegui pegar e puxar o wave. Tamo na frente do farm dele. O problema é que level 6 vai ser difícil a troca. Mas a gente vai tentar. Eu vou voltar de fulgore e vou tentar fechar o... A corrupta. Porque eu preciso de um sustain melhor. E vamos voltar fazendo a D. E ver se dá pra comprar mais alguma coisa. Vou comprar uma pink. Suave. É nóis. Bora. E o ultimate é global, tá? Não sei se eu falei. Então, você pode estar lá no bot. Pra ajudar numa fight. No mid. Qualquer lugar. Então... Além de você ganhar o top. Tipo, se você ganhar o top. Estampar o top. Você ainda pode fazer isso. De usar em outro lugar. E dá muito bom, mano. Será que ele vai puxar? Ele tá puxando, mano. O que que ele tá fazendo? Peguei ult. Opa. Nossa. Ficou pra Katarina. Muito bom. Gostei o bagulho do MSI sem querer. Isso aqui te dá speed, tá? Vou usar aqui pra destacar minha... Minha coisinha. Ele veio pra cima. Só que ele tava 5, mano. Que isso, menino? Só bora. Foco seu Q e depois seu E. De boa. Não perdendo além dele pra ele. Tá muito bom, mano. Eu poderia ter usado a ult lá no bot pra ajudar, mas... Eu tinha que dar esse slow nele. A Katarina tava vindo. Eu poderia até continuar trocando com ele. Eu fiquei com medo de tomar muito dano e morrer. Acabar perdendo a vantagem, entendeu? Nossa. Muito bom. Se ele continuar puxando, é ruim pra ele, mano. Ele vai tomar gan aqui. Ele vai tomar muito dano meu. Já tô dando muito dano. Só do Fugoso você já dá um dano absurdo. Não de uma vez só, tá ligado? Mas, tipo, o cooldown é baixo. 4 segundos isso aqui. E se eu conseguir me manter numa distância boa... Eu poco ele... E... Ainda tenho passiva, caso ele chegue em mim. Olha lá. Olha o dano que ele já tomou. Aquilo ali é muita coisa. Pra dois tiros. Dois skills. Aí ele acaba usando a passiva dele pra se curar. Ele se curando... Ele não vai me critar tudo que ele tem pra critar. Então, é bom pra mim, mano. Não peguei. Vou usar a minha e manter frisada. Eu só vou deixar um barril de segurança aqui, mano. De boa. Daqui a pouco está o negocinho do ult ali. Ah, tá vendo aqui, ó. 65. Tem que ter 500 ali. Então, é aquilo. Por que o GP fica tão forte em late game? Além dele dar muito dano... O ultimate dele fica muito forte, mano. O maluco voltou. O que está de fim? Ah, ele fez crítico. Normal. O meu wave está puxando. Isso não é legal pra mim. Eu só vou ficar nessa, meu parça. Peguei na passiva. Ele já deu uma recuada ali pra dar aquela corada. Minha wave está muito maior, mano. Eu vou puxar. Que boa. Flechou. Muito bom. Nice. Está vendo como você ajuda as outras lanes? Um gastou F. Meu Deus. Vai morrer. Ele pode até matar, mas vai morrer. Hum, morreu. Acho que eu consigo dar um barril nele ali atrás, hein. Aí já machuca, filho. Não pegou, mano. De qualquer forma, eu tenho que respeitar o dano dele. Porque não é um dano que vai me explodir uma vez só, mas é um dano que na hora da troca vai fazer diferença quando ele... Usar o slow, eu uso o W e viro nele. O W te tira de controles de grupo. Então, tipo, eu tiro o slow dele. A vida está aqui. Eu acho que a vida está aqui, mano. Usar a corrupta que ela cura um pouquinho de mana. Tá, não. Nossa, era pra eu ter usado o barril, mano. Você pode fazer isso, tá? Usar na brush e virar no maluco. 20 segundos pro ult. Avisar o time. De boa. Acho que ele vai recuar, mano. Era pra eu ter estourado com o barril, eu dei mal. Com o barril não, com o meu Q. Tenta estourar sempre o barril com o seu Q, tá? Ah, 6-1. O jogo tá bem na nossa mão, cara. Trinda não tá conseguindo jogar. Tamo na frente do farm. Ele não participou nada ainda. E eu já fechei Trindade, mano. Fechou Trindade. É um bagulho absurdo. Vamos ver de que ele voltou zelo. Tá vendo? Ele... Sim, ele tem muito dano. Meu Deus. Ele tem muito dano. Só que... Eu tenho mais dano que ele. Porém... Ele demora pra morrer, mano. Nossa, tirou do meu ult. Mas mataram, mano. Mas mataram. Mas eu peguei... Peguei assistência... Não peguei... Nossa, não peguei nem assistência, mano. Tá de zoco, amigo. Tá vendo? Olha o dano que eu dei. Tipo, ele é um Trinda, mano. Ah, tirou, mano. E ele guardou também. Eu vou deixar puxar. Quanto mais safe eu jogar, é melhor. Consigo dar mais dano dele. E eu tenho um espaço menor pra correr. Bot tá puxando tudo, mano. Ele sabe que tem alguma coisa ali. Ah, ele fugiu. Teve que usar a skill pra sair. Mas saiu. Eu ri. Eu atirei no Minion, mano. Eu já consigo limpar a wave tranquilo. Ele não vai pegar esses Minions. Se ele vier, ele vai tomar muito dano. Eu uso o W pra sair. Nossa. Morri. Morri. Morri no Ignite, mano. Nossa, mano. Assim, acho que tá um pouquinho perdido, viada. Veio todo mundo aqui, mano. Esse foi o problema. Deixa eu ver. 30 de CDR. Dependendo do que eu fazer, eu não faço bota de coisa. Acho que eu vou fazer uma Tab Ninja. Mas, por enquanto, eu não vou fazer nada, mano. Eu vou fechar isso aqui, ó. Letalidade, mano. Isso aqui vai deixar o maluco desesperado, mano. Cadê? Deixa eu ver como é que tá. Nossa. Olha esse dano, filho. Não matou. Matou na Daga. Bom. Eu vou voltar ali, mano. Que eu vou tentar manter a lane impressionada. Porque eu ainda tô mais forte que ele. Ele pegou uma kill ali, mas, tipo, porque veio 50 cabeça. Então, eu vou tentar manter pressão, mano. Puxa a wave toda de boa. Não tem hoje. Vou tentar descer. Assistência. Ah, mano. Se eu não conseguir botar pressão aqui, mano, é nosso. Já vou subir, porque o time ali leva. Então, eu vou perder menos XP possível lá em cima. Bora. Tô de passiva de novo. Não vou botar minha ward aqui, porque ele pode tá descendo. Olha lá. Eu ia botar minha ward pra pegar aquela XP. E ia perder tudo. Como eu sempre digo, não é só a XP que tá em jogo aqui. Não é só o gold. É a XP também, tá? Dos minions. O bot, como perdeu, mano. Eles meio que largaram o bot pra lá, mano. Sei lá. O maluco tava aqui. Daqui a pouco tava no... No mid. Nice. Doeu, hein? Doeu, hein? A Katarina tá vindo. É que eu não tinha outro barril. Nossa, muito bom. Muito bom. Eu sabia que ele ia tentar pular pra algum lugar. Então, eu só tava esperando ele pular pra... Usar meu ult. Não tem nada. As minions vão chegar de boa. Torre é nossa. Passiva pega na torre também, tá? É, e nisso eles trocaram o bot, mano. Será que tem? Tem. Não tem ult. Nossa. Alguém tá mais alto, isso ali. Cadê, cadê, cadê? Iamos... Vamos dar pra lá. Letalidade primeiro. Isso aqui. Vamos fazer uma tab ninja. Mano, eu vou ter que top. Vou ter que top. O Trinda, como ele tá muito atrás, ele vai simplesmente só jogar safe. Safe que eu digo é... Aliás, ele vai ficar jogando split push. Puxando. Eu não tenho TP. Mataram, mataram. Então, se deixar ele free, vai chegar uma hora que ele vai ficar muito forte. Fedeu. Fedeu. Sou tão inapentável quanto o meu navio. Ah, mano. Eu quase matei o maluco. Ele não acredita que eu tava dando esse dano todo, não, tá? Meu Deus. Ah, brincou comigo. Mano, que dano foi esse, mano? Que dano foi esse, cara? O maluco passou mal, cara. Bora, eu vou fazer tab ninja, mano. Vou fazer tab ninja mesmo. E depois eu fecho aí, ó. Volta, 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 volta. Muita XP, mano. Não quero perder isso tudo. Como a catapa tá tankando, mano, a torre vai segurar muita coisa, mano. De boa. Muito bom. A catarina também tá gigante. Só o meu Qzinho quando creta, filho. Dá 500 ali, ó. Bora. Dá pra você meter um Gumi nessa build aqui também. Ah, cadê? Ah, ele tá de ré. Ah, era pra eu ter usado outro barril. Dei mole. Ah, eu dei um dano. Morreu. Ah, ele flechou. Nossa, ele já tinha ultado, mano. 30 F. Dignite. E homus... Eu só segurei mais. Ele só me matou mesmo por causa do red. Porque o meu W tirou o slow dele. Mas acho que não tirou o red. Dá pra eu fazer um Gumi. Ou dá pra eu ir, sabe por quê? Eu já vi o Nego fazer um Dracitar. Ou penetração, mano. Penetração também fica muito forte. Você dá esse dano inicial. E eu também não tinha ult na troca também. Não era pra eu ter ficado dele de red. Mas eu vou pro Gumi. O Gumi é mais tryhard. Nossa. Você vai morrer, ele sim. Sai daí. 30 sem ult. O 30 dive a ele, mano. O 30 tá level 13, mano. Ele sim tem ult. Vai ter que chutar. Não. Morreu. Eu falei que ele ia morrer. Nossa, mano. Só acho que ele tem flash. Não peguei nem assistência. Eu queria zonear o maluco. Mas a Katarina tá muito forte. Não deu nem tempo de eu zonear. O maluco já morreu. Não tem ult. Sem ult. Já correu, já correu, já correu. Vou puxar isso aqui. Foi o que eu falei. O 30, ele não vai ter mais dano. Porém, chega uma hora que ele não morre. Então, tipo, não adianta eu ficar batendo nele. Eu vou morrer. Eu vou perder a troca. Então, não é bom eu ficar tentando trocar com ele. Mesmo eu estando na frente. Eu tenho mais farm. Tenho mais participação no jogo. Só que não é legal. Nossa, passou um ult bolado aqui. Espera os minions. Tenta dar uma barril usada no maluco. Tem que tomar cuidado. Porque a Ashe tira o meu barril. Ela tá sem ult. Então. De boa. Ah, tá brincando comigo. De boa. Se a gente conseguir puxar tudo aqui, suave, mano. Matei. Foda que o 30 deve levar T2, mano. Nossa, cadê os minions, mano? Tem que levar inimigo, mano. Se não levar inimigo, não tá valendo. Pronto. Ah, não consegui matar, mas tá de boa. É nosso. Deu muito bom. Os caras não levaram até inib. O 30 ainda não puxou tudo. Então, foi worth, mano. Pra nós. Meu Deus. Ah, não tem tiro. Ah, mano. Vai morrer. Vaz a bomba junto com ele? Não. Mas o pulo dele vai voltar. Ela tá morta. Nossa, nice flash. Muito bom. Todo mundo tem flash quando eu falo que vai morrer. Deu bom, deu bom. Tô dando muito dano. Ele me passou porque ele ficou free puxando lá. Mas mesmo assim, o nosso objetivo foi bem melhor que a inib. Se você tem duas opções. Tipo, baron ou inib. Leve inib, tá? Inib é mais importante. Inib vai te dar mais chance de fazer baron. Ah, mas aí você pega baron e faz inib. Tô falando uma situação que tá livre. Os dois. Você tem a opção clara de fazer os dois. Faz o inib. O objetivo é mais importante. Isso não sou eu que digo não, tá? Tudo que eu falo assim, essas coisas, é de profissional, mano. Meu Deus, o maluco entrou sozinho, mano. Eu tô esquecendo de upar a minha ult. Já tá ali, eu tenho que tomar cuidado. Aqui, tá vendo? Eu tenho que upar, tipo... Barrai a... Ahn... Fila da morte. Ambos a barra de canhão recebe 30% de velocidade de movimento. Todo mundo lá dentro. Barra de canhão dispara com maior frequência. Esse aqui dá mais dano. Vamos comprar. Ahn... Cadê? Aquele ali tá morto. Não vou nem precisar lutar. Se alguém pegar ela, eu luto. Mano, a gente faz esse barro, cara. A vi tá morta, mano. A gente faz esse barro. Uma espada nas tripas resolve a maioria dos problemas. Meu Deus, Luciano. Agora não faz mais. Já me viu? Já me viu? Tem ninguém aqui. De boa. É nosso. Mas eles também estavam sem jungle, então foi... Por isso que foi bem tranquilo pra gente fazer. Se não ia ser o complicado. Complicado. E o trem ainda vai continuar no split dele, mano. Gastei o que tinha, mas valeu a pena. Matamos o trem daqui a hora. O cara, tipo... É o cara que vai oferecer mais perigo. Pelo simples fato dele ficar fazendo split. Foi o que eu falei numa gameplay. Se você tá meio que inútil. Considerado inútil. Não é inútil que você é ruim, não. É inútil que no jogo você tá fraco e tal. Tenta fazer um split, mano. Corei. Mano, não dá pra bater nele. Mano. Não, ele... Meu Deus. Mano. Aí é complicado. Difícil, mano. Quando não tá um ADC late game, você bateu no barril. Você fica batendo na porra do barril, mano. Tô sem ult. Vou top, vou top, vou top, vou top, gente. Bora. Eu tenho que fazer alguma coisa, tipo, pra parar esse trinta. Se eu fizer um malha, eu vou conseguir correr dele muito fácil. O meu fago já me dá move speed. Meu Deus. Mano, eu tive que descer, mano. Eu ia... Tava descendo porque... Tenda quando começa a correr atrás do ramaloco. Não para, mano. Eu atirei no Minion. Tomar no p... Olha o dano do barril, mano. Absurdos. Me viram, me viram. Não pegar o red, não, mano. Tentar deixar pra MF. MF vai precisar muito, por causa desse... Desse trinta. Um caminho nas águas de centina. O meu. Com a vaga. E aí E aí E aí E aí Ah, mano. Não pegou. Quem morreu? A Catarina, mano. Senta nesse crítico, mano. O cara nem viu nada, mano. Nice. MF. Confiou. Confiou. Muito bom. Vamos ter que levar o Nib de novo, mano. Que a gente não conseguiu fazer nada desse Nib. Vamos corar aqui e já usar o W pra recuperar mais vida. Só sai. Vê se tem red aqui. Mano, o Trin ainda não entendeu nada. Entendeu nada. Ele nem viu de onde veio esse dano. Nem tem. Ah, drag do fogo. Drag do fogo. É o que eu falei. Late game. O dano do GP é absurdo, mano. Só pra eu estacar aqui minha passiva. Nossa, toma. Tomei esse... Ah, tomou o ult. Brincou. Brincadeira. Tem que topar porque ele tá puxando, mano. Eu vou fazer Malho. Vou fazer Malho... Não, vou fazer Sterak. Muito bom. Sterak, é verdade. Tinha esquecido esse item. Esse item é Broke contra bonecos assim AD. Muito forte. Barão quanto? Um minuto e pouco ainda. Faltam muito. Ali caiu, mano. Sinceramente, ali caiu. Segura a T2. Quando Krita, filho. Crueldade com propósito, homens. Pior que se morrer todo mundo com 30, dá ruim, mano. Olha lá. Eu também tenho Sterak, filho. Eu também tenho Sterak, filho. Será que ela vai voltar aqui? Se eu levar isso aqui, tá bom. Menos pior. Fizendo isso aqui pra ganhar Malho Speed. E só meter o pé, mano. Ficar aqui é troll também, já. Barão 28. 1500. Sterak fechada. Dá pra vender isso aqui. E vai ser penetração. Daqui já não preciso mais. Não sei se. Agora, mano. Cês não tem ideia, mano. O que que um barril pode fazer? Ele tá ali com mais farm que a gente. Se é normal, ele vai ficar o tempo inteiro assim. Toma. Toma 900 de dano. Vai ter cura que te salve, meu parceiro. Nossa, era pra eu ter usado três barris. Não dois. Foda que o Trindor tá ali em cima. Meu Deus, Lissin. Tá fazendo aí, Lissin. Machuca, hein. Não é possível. Nossa, tô pegando em minhote dela. Muito bom, muito bom. Nice, Zonya. Nice, Zonya. Mano, acho que não dá pra fazer. Deu. Muito bom, mano. Meus W voltaram na hora certinha, mano. A gente conseguiu fazer. Vamos fazer penetração e vamos fazer vida, mano. Aqui, ó. Fazer vida pra gente dourar mais um pouco. Nosso dano já é absurdo. Não tem por que forçar o Elixir de dano. Então faz um Elixir de vida. Você vai ter tenacidade e vai ficar um pouco mais tanque, mano. Tão de boa. Então é o que eu falei. O único problema é o Trindor, mano. Olha o meu hit básico. 1100. Vai ter Blue aqui, mano. Eu vou pegar. E é o Drag Bola Down aí, gente. Tem o TP e tem o ult. É bom eu ficar top e o time focar o objetivo. Porque eu tenho ult e tenho TP. Pera. Já posso coisar meu ult. Pronto. Quanto mais eu aprimorar meu ult, melhor. Não tem Ward lá. Tem uma Ward atrás. Eu tenho que ficar muito ligado agora, mano. Porque eles vão ver que eu tô aqui. Entendeu? Meu Deus. Nossa. Eu tive que ultar aqui, mano. O Drago foi nosso. E o Trindor saiu voado. Vamos por aqui. Muito bom. Mano, se ele vier por aqui é nosso. Nossa. Não tem como trocar com o Trindor. Ele ultou, mano. Não tem como trocar um Trindor late game, mano. Ele tá de quê? Ele já tem 100% de crítico. É, mas meu time tá levando, mano. Então, ovo, mano. A passiva do Trindor, quanto mais ele bate, ele vai destacando o crítico. Ele não precisa fazer isso tudo. Ele fez... Tipo, muito. Três itens, tá ligado? Com dois metais da passiva, ele já tá em 100%. Mas... O jogo deu bom, mano. Então, WP aqui. Então, isso aí. Espero que tenham gostado. Deu pra mostrar como o GP é forte late game. Sendo que, tipo... Foi o que eu falei desde o início. Mesmo eu ganhando a lane, dependendo do que eu fique, vai chegar late game. O Trindor é um boneco que você troca dano com ele. Mesmo que você tenha mais dano, ele vai te matar. Porque ele ulta e fica imortal. Você tem que correr dele. Então, é isso aí. Se você gostou, deixa o like, que ajuda demais na divulgação do vídeo. Se não é inscrito no canal, tá assistindo pela primeira vez. Se inscreve pra ficar sabendo. Sempre que eu posto vídeo, posto vídeo todos os dias. Então, é isso aí, galera. Tamo junto. Falou, é nóis.